Após sair ileso de uma primeira tentativa, Rafael Pedro da Silva, 28 anos, residente na Rua 7, residencial São José, em Sarandi, não teve a mesma sorte no começo da noite desta terça-feira e foi assassinado por volta das 19 horas, quando chegava em casa. Segundo o relato de testemunhas que não quiseram se identificar, moradores vizinhos, o assassino esperava a vítima num terreno baldio, próximo da residência onde Rafael morava. O matador se aproximou, montado numa moto, e disparou várias vezes com a pistola 9mm contra Rafael Pedro da Silva, que ferido gravemente, foi socorrido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros, levado ao Hospital Metropolitano, porém, não resistiu às lesões e morreu em seguida. Foi um tiro na região do braço, fraturando o úmero, e membro inferior direito, vindo a fraturar o fêmur, e a região do grúteo, fazendo algumas lesões em órgãos internos. Após os disparos, o assassino fugiu na garupa da moto que o esperava. Numa revista à residência onde Rafael morava, a polícia militar encontrou um revólver calibre 38 e um colete à prova de balas. A polícia civil de Sarandi continua investigando este crime e já contabiliza, neste ano, 52 assassinatos na cidade. A polícia civil de Sarandi